Bom dia a todos. Eu queria pedir desculpas pela minha falha anterior, eu não liguei o meu microfone, mas quero reforçar os meus agradecimentos ao Steven, à Valesca, à Esther, ao Tomás, ao Roberto e à Eleonora por estarem conosco. Todos foram unânimes em dizer que a retomada é lenta, mas nós podemos conferir os esforços que estão, a dedicação de todas as empresas, de todos os países, para que seja da melhor forma possível para a população e para os transportadores. Muito obrigada e vamos para outra sessão. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, para apresentarmos o painel ESG, Environment, Social and Governance e o futuro da mobilidade, teremos os convidados Cristiano Mendonça, diretor de engenharia e manutenção do Metro Rio, Francisco Pierrini, presidente da Via 4 e Via Mobilidade, Paulo Meca, diretor de engenharia e planejamento do Metro de São Paulo, Sérgio Aveleda, coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana no Laboratório de Cidades do INSPER-ARC Futuro, deputado estadual Ricardo Melão, Clodoaldo Pelicione. E a moderação da sessão será feita pelo Sr. Fábio Juvenal. Sr. Fábio é diretor da empresa Genetec e vice-presidente de assuntos associativos da AEMESP. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a nossa audiência, agradecer você que tem caminhado com a gente durante essa semana, muito bacana, muito instrutiva, com muito conteúdo legal. Queria reforçar que todo esse conteúdo vai ficar disponível nessa plataforma da AEMESP, da Semana de Tecnologia, por um ano. Então, se você perdeu, não teve oportunidade de assistir o conteúdo ao vivo, na hora que ele foi transmitido, visite a plataforma e acesse novamente. É um prazer a gente poder divulgar e a gente compartilhar conhecimento. Esse é o objetivo, um dos principais objetivos da nossa associação. Então, queria agradecer muitíssimo aos nossos convidados, Clodoaldo, Meca, Melão, Sérgio, Perrine, Cristiano, em nome da AEMESP, a disponibilidade de vocês, a presença de vocês aqui conosco, para debater esse tema que hoje está tão em voga, que é o ESG ou ASG, como a gente fala. A gente ainda não está muito, vamos dizer assim, com esses acrônimos tropicalizados na mente de todo mundo, mas em tradução livre a gente está falando da questão ambiental, na questão social e da questão de governança, que são três pilares que estão muito presentes no dia a dia do que a gente faz, da mobilidade urbana, do transporte sobre trilhos, transporte sobre pneus. E nesse âmbito, eu queria, já sem mais demoras, passar a palavra para o Sérgio Aveleda, que na verdade vai ser o nosso moderador desse painel. Eu estou aqui só, na verdade, para apresentar e aprender com os colegas. Sérgio, o mic é seu. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Silvia, presidente da AEMESP. Cumprimentar aqui os meus amigos, é uma mesa, viu, Fábio, vocês montaram só de amigos, é uma marmelada aqui. Cumprimentar o Clodoaldo Pelicione, o Cristiano Mendonça, com quem tive a honra de trabalhar lá no Rio de Janeiro, o seu Francisco Pierrini, companheiro de CPTM, sofremos e fomos felizes muito tempo juntos lá, meu amigo Meca, companheiro de metrô, e o deputado estadual, o Ricardo Melão, que muito nos honra. E, particularmente, Fábio, quero pedir sua licença para dizer da minha profunda alegria de estar de volta à Semana da AEMESP. Eu participei da sessão internacional, acho que foi antes de ontem, e hoje estar aqui com vocês é como se eu estivesse voltando à minha casa. Foi aqui no metrô de São Paulo, onde a minha carreira na mobilidade urbana começou, um ano já muito longínquo, e eu tenho muito orgulho do meu trabalho no metrô de São Paulo, e muito do que eu aprendi, quase tudo do que eu aprendi, foi aqui nesta casa do metrô e da CPTM. Então, é com muita alegria que eu volto para cá hoje. Eu vou pedir licença para vocês, eu preparei poucos slides para falar com vocês sobre o tema da sustentabilidade, da governança e dos aspectos sociais dos negócios que nós gerenciamos e trabalhamos na mobilidade. Então, vou compartilhar a tela aqui, pedir para vocês me confirmarem aí, com algum movimento, se vocês já podem ver a tela, para que eu possa, então, começar, obrigado, a minha apresentação. Nós vamos falar hoje, então, a perspectiva do ESG, como o Fábio bem traduziu, quer dizer, os aspectos de sustentabilidade e meio ambiente, os aspectos sociais dos negócios e os aspectos de governança, sob a ótica do transporte público. Como o transporte público se relaciona com essas três letrinhas que, de alguns anos para cá, viraram uma febre. Isso é importante a gente dizer. Até os anos 90, secretário Clodoaldo, o conceito que se tinha do papel das empresas era um conceito de que o papel de cada empresa é maximizar o lucro para os seus acionistas. Uma empresa foi criada para que os acionistas maximizassem o lucro. No caso de empresas estatais, como o nosso querido Metrô de São Paulo, a nossa querida CPTM, a maximização do lucro, evidentemente, era a maximização dos ganhos sociais. Ela já tinha um conceito de ESG mais presente, mas no mundo privado, o papel da empresa era única e exclusivamente maximizar os ganhos dos seus acionistas. desde que ela agisse com legalidade dentro da lei, ela só deveria se preocupar em proporcionar o máximo de ganho dos seus acionistas. A partir dos anos 80, esse conceito começa a modificar, muito por causa dos escândalos financeiros envolvendo as grandes corporações. Nós lembramos, nos anos 80 e nos anos 90, de grandes corporações que romperam com os padrões éticos e levaram a prejuízos enormes, tanto de acionistas dos seus investidores, como dos seus empregados, como do meio ambiente ao seu redor. E a sociedade começou a olhar e dizer, não é isso que se espera de uma empresa, apenas e exclusivamente proporcionar o máximo de ganhos para os seus acionistas. Claro, empresas privadas continuam devendo buscar a remuneração do capital daqueles que investiram e tomaram risco, mas isso não é suficiente. Começou-se a criar, então, exigências sobre as empresas que, depois desse período de quase 40 anos, anos 80, anos 90, o escândalo da Enroll nos Estados Unidos, nos anos 2000, a urgência da questão da sustentabilidade se consolidou, se consolidaram estas novas exigências sobre as empresas sob esta sigla ESG, que é um tripé que determina, então, uma atenção muito grande na questão da sustentabilidade, que é você utilizar os recursos para o desenvolvimento da sua atividade sem comprometer as futuras gerações, sem comprometer a sobrevivência e a qualidade de vida daqueles que ainda virão. O aspecto social, ou seja, uma empresa, ela não basta simplesmente cumprir com o seu papel de maximizar os lucros, ela precisa olhar ao seu redor e promover com respeito aos direitos humanos, à diversidade, à inclusão social e ao bem-estar social. podemos lembrar, por exemplo, da situação que a Vale do Rio Doce passou nos dois gravíssimos acidentes de Brumadinho, de Mariana, como esta questão atingiu brutalmente a imagem da companhia e dos seus acionistas, a questão ambiental e a questão social, e até hoje isto continua repercutindo. E também a questão de governança, ou seja, uma empresa hoje que opera um sistema, por exemplo, de transporte coletivo, ela precisa ser transparente nos seus processos, precisa ser clara, ela precisa ser capaz de ser auditada, ser avaliada, verificar se os seus recursos são aplicados de forma ética, se ela se relaciona com seus grupos de interesse, acionistas, trabalhadores, poder público, comunidade ao redor, observando normas de conduta, proibindo atos de corrupção, atos antiéticos. Esses três pilares hoje são componentes essenciais de qualquer atividade, de qualquer organização. Sem isto, uma empresa corre sério risco na sua existência, porque a sociedade reprova a conduta e imediatamente deixa de ver naquela empresa um lugar para ela consumir ou utilizar os seus serviços. Então, do ponto de vista ambiental, as empresas tiveram que passar a assumir práticas responsáveis, preventivas e proativas. Não se admite mais que as empresas não estejam comprometidas com aquilo que eu falei, a utilização limitada de recursos respeitando as gerações futuras. Elas são obrigadas a desenvolver iniciativas e incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias para que elas sejam mais produtivas, mais eficientes e mais sustentáveis. No aspecto social, as empresas são estimuladas à equidade de gênero, já não se admite comportamentos machistas, comportamentos que coloquem as mulheres, por exemplo, no segundo plano ou comportamentos preconceituosos, excludentes em relação a grupos que têm opções sexuais das mais diversas. Uma empresa não pode mais se comportar desta maneira porque isto viola valores que passaram a ser caros para a sociedade. Elas devem apoiar projetos que impactem o bem-estar social, respeitar e apoiar os direitos humanos. Recentemente, uma rede de supermercados viu a sua imagem rigorosamente comprometida por um ato de funcionários terceirizados que violou brutalmente os direitos humanos terminando na morte de um cliente daquela companhia. Posso falar o nome, é um fato notório, é o Carrefour. Os prejuízos financeiros que ele amargou em seguida foram tão severos e agora ele é obrigado mesmo a retomar, a tomar atitudes e ontem inclusive anunciou a contratação de um diretor de segurança negro buscando mostrar o seu compromisso com os direitos humanos, com a igualdade e com a equidade. E finalmente, na governança as empresas hoje são obrigadas não só a não praticar atos de corrupção mas a contribuir no combate à corrupção, estabelecer boa comunicação entre os grupos de interesse e ter um respeito completo em todos os níveis pela ética nas condutas corporativas. E se tem um setor cristiano que na essência no core business no elemento principal do seu negócio contribui para esses três elementos do ESG é o setor de mobilidade e de transporte público. Nada é mais sustentável do que você implantar uma linha de transporte sobre trilhos ou um BRT eletrificado ou uma linha de ônibus substituindo o transporte individual ou uma ciclovia ou melhorar as calçadas. Nada pode ter mais impacto favorável ao meio ambiente nas cidades do que a mobilidade sustentável. E nós vivemos um problema que na verdade não é um problema mas vivemos um fenômeno da urbanização. No começo do século XX apenas 20% da população mundial vive em cidades ou seja os problemas urbanos eram problemas secundários no planeta. Era muito mais importante pensar em como administrar a vida rural a produção agrícola e tudo mais. E isso foi se modificando no século XX de forma acelerada a ponto de daqui a poucos anos 70% da população mundial vai viver em cidades. E como dizia o meu conterrâneo e saudoso arquiteto e urbanista Jaime Lerner a cidade não é um problema. A cidade é a solução dos nossos problemas. Eu acredito na cidade. Aliás Francisco seu Francisco se você é uma pessoa preocupada com o meio ambiente não vá viver num sítio numa fazenda vá viver no centro de São Paulo. A ex-secretária de transporte de Nova Iorque a Janet Sedkan ela tem um livro que infelizmente ainda não está traduzido para o português Street Fighter em que ela diz isso. Nada é melhor para o meio ambiente do que uma pessoa morando em Manhattan porque os esforços para levar energia para levar infraestrutura para retirar os resíduos para levar água para milhões de pessoas morando concentradas são muito menores do que para levar para uma família isolada que viva num sítio ou numa zona rural. Então nós precisamos acreditar nas cidades. As cidades são o grande vetor de uma vida sustentável. Claro que elas podem ser mais ou menos sustentáveis e nós ainda temos muito a fazer para que as nossas cidades sejam sustentáveis. Uma das restrições em termos de recursos e quando a gente fala de sustentabilidade a gente está falando de uso do recurso é exatamente o espaço. O espaço da cidade é talvez o grande fator de restrição para a vida na cidade. portanto a administrar este espaço democratizando o seu uso é uma tarefa fundamental se a gente está falando de sustentabilidade. Essas fotos foram tiradas quando eu era secretário aqui em São Paulo exatamente há três anos atrás há quatro anos atrás para celebrar a semana da mobilidade o dia da mobilidade. É o mesmo espaço eu aliás sou o primeiro da direita aqui nesta fila. A gente demonstra que no mesmo espaço a gente coloca 28 ciclistas ou 3,3 pessoas no automóvel ou 82 pessoas dentro de um ônibus e evidentemente se a gente conseguir consolidar 82 pessoas no ônibus nós estamos usando muito menos recursos de energia e espaço para transportar para mover as pessoas. O diagrama abaixo apenas faz confirmar isto. 50 pedestres vão ocupar 50 metros quadrados 50 ciclistas 100 metros quadrados todas essas pessoas podem estar num ônibus que ocupam 36 metros quadrados ou em carros que ocuparão 400 metros quadrados parados porque um veículo em 40 km por hora vai exigir 26 metros quadrados da cidade. O impacto ambiental da mobilidade ele ainda é muito forte. A gente tem aqui o diagrama do consumo de derivados de petróleo no Brasil que soma no total 260 milhões de toneladas equivalentes de petróleo se a gente olhar o nosso setor aqui de transportes equivale ao consumo das indústrias. Então nós ainda na área de transportes somos grandes consumidores de combustível fóssil que quando queima a gente sabe que é o grande causador da mudança climática o que é um consenso na comunidade científica. Só terraplanistas mesmo para achar que a atividade humana e a queima de combustível fóssil nada tem a ver com os fenômenos agudos de clima que nós estamos vivendo. Se a gente olhar para a divisão de viagens por móveis no Brasil a gente vai ver que 39% estão a pé 26% estão nos automóveis e 28% no transporte coletivo. Mas no transporte coletivo a gente vai desses 28% 24% está por ônibus mais de 90% do transporte coletivo no Brasil é executado por ônibus e essa frota ainda quase toda ela é movida por combustível fóssil e 4% apenas 12 do total dos modos de viagem menos de 10% do transporte coletivo são movidos pelos trilhos e só de viagens e até a próxima. perdemos a conexão do Sérgio vamos aguardar um minutinho para ver se ele já retorna interessante dizer que os dados que o Sérgio trouxe em relação aos gráficos que me chamam a atenção, o gráfico da questão da ocupação do espaço que é uma coisa muito interessante da gente ver a demonstração disso e como esse trabalho que é importante como o impacto de você racionalizar o uso do espaço é importante e a outra questão justamente dos trilhos o Sérgio voltou, Sérgio de volta contigo a minha internet aqui onde estou simplesmente caiu, mas já estou de volta vamos em frente vou compartilhar a tela e de onde parei rapidamente termino para passar a palavra o petróleo então a restrição ao uso do automóvel e a melhoria da qualidade do transporte público a fim de assegurar uma transferência do uso do automóvel para o transporte coletivo é uma das tarefas mais urgentes que nós temos nós temos ainda outros aspectos de impacto ambiental um estudo da WRI Brasil de 2018 mostra que quando você opta pelo carro ao revés do uso do ônibus você está contribuindo para aumentar em 45 vezes a emissão de dióxido de carbono e 30 vezes mais o monóxido de carbono toda vez que uma pessoa opta pelo uso do automóvel nós temos uma externalidade negativa gigantesca na vida das pessoas nós claro temos visto algumas medidas de redução de poluentes os carros hoje poluem menos deveríamos ter uma política melhor de planejamento territorial e logístico promover uma renovação da frota por tecnologia menos poluente ou que elimine a poluição e diminuir a dependência dos modos motorizados individuais ou seja capacidade, eficiência e espaço fazem com que o sistema de transporte de massa com rotas fixas seja uma peça essencial para a mobilidade urbana e fundamental para a sustentabilidade nos aspectos sociais nos impactos sociais do transporte público eu acho que aqui a gente todo mundo que trabalha com transporte público merece uma medalha porque nada é mais democratizante numa cidade do que oferecer acesso ao emprego ao trabalho ao serviço público à renda e ao lazer e quem garante este acesso é o transporte público ou seja a nossa atividade se nós não fizéssemos nada além de operar os sistemas em que trabalhamos nós já proporcionamos um impacto social gigantesco nós garantimos o acesso das pessoas a empregos e serviços o que gera vitalidade econômica gera progresso gera imediatamente qualidade de vida das pessoas uma cidade mais rica mais próspera que oferece mais oportunidades para as pessoas enquanto a partida se nós temos acessos limitados a oferta de transporte público é limitada a gente vai ter severas restrições ao desenvolvimento urbano sustentável ou as pessoas vão escolher ir de modo individual motorizado ou elas vão ficar sem acesso e gerando portanto bolsões de pessoas excluídas o que nega o próprio princípio das cidades a gente vive em cidade exatamente por poder viver e conviver quando a cidade constrói muros sociais e econômicos exclui pessoas a gente nega a essência da ideia de cidade a gente tem uns estudos que mostram que a população residente em periferias gasta até 35% da renda com mobilidade isso é algo que a gente precisa prestar atenção porque é um impacto social que nós precisamos buscar a modicidade tarifária buscar novas fontes de financiamento do transporte público justamente para ampliar o acesso ao transporte público fazer com que mais pessoas possam portanto viver a cidade em toda a sua plenitude e em São Paulo isso é um estudo impressionante a população rica tem acesso nove vezes maior a oportunidade de emprego do que as pessoas que vivem nas periferias esse é um estudo importante que a WRI publicou justamente pesquisando a questão do acesso como usado as duas cidades a cidade do México e a cidade de Joanesburgo avaliando por regiões da cidade os índices de acesso a WRI classificou em quatro diferentes quadrantes a possibilidade de acesso e vocês podem ver como isso se dá na cidade do México como se dá em Joanesburgo no primeiro quadrante à esquerda no primeiro quadrante mais elevado à esquerda a gente tem sem serviço mas eles têm mobilidade eles têm baixo acesso e tem que pagar caro para acessar os empregos e as oportunidades embaixo neste quadrante de baixo é a pior situação eles não têm acesso aqui são regiões das cidades por exemplo que sequer tem urbanismo para que o transporte público chegue o ônibus não consegue entrar nas comunidades que sequer tem ruas pensadas ou desenhadas para que possa ter o transporte público essas pessoas elas estão de fato excluídas podem ver que a caminhada as bolinhas azuis elas são muito presentes especialmente aqui na cidade do México você observa caminhada e não viajantes são pessoas que não conseguem acessar já no quadrante nos dois quadrantes direitos a gente tem um bom acesso no primeiro quadrante na parte de baixo a gente tem uma viagem curta as pessoas moram perto do local de trabalho portanto eles gastam pouco tempo e dinheiro com mobilidade e no quadrante de cima são pessoas que têm acesso porque possuem carros elas pagam caro para poder acessar mas elas conseguem acessar agora vejam que a minoria da minoria que estão no quadrante ideal que é o quadrante da direita e de baixo são as pessoas que vivem perto e podem acessar como fazer para melhorar o impacto social do transporte público é a gente pensar no uso do espaço então redesenhar as ruas para que elas sejam democráticas e seguras e acolhedoras para a mobilidade ativa para a bicicleta e para os pedestres pensar num transporte integrado com tarifas módicas e orientado ao usuário desenhado para atender o usuário e ao mesmo tempo gerenciar o uso de veículos particulares reduzindo a demanda por transporte individual motorizado isto faz com que se amplie as três ações em conjunto amplie o acesso a oportunidades juntamente com instituições que permitam governar o sistema de transporte de maneira adequada e ter um planejamento integrado junto com o financiamento adequado resulta então num acesso equitativo a oportunidades um aspecto muito ruim uma externalidade muito negativa dos sistemas de mobilidade especialmente os individuais motorizados são as mortes no trânsito é a maior causa de mortes entre jovens de 14 a 19 anos e a segunda maior causa de mortes entre crianças de 10 a 14 anos é uma consequência negativa dos sistemas de mobilidade que precisam ser duramente enfrentados porque eticamente é inaceitável que alguém seja condenado a morte só porque decidiu se mover na cidade e é possível cidades do mundo tem mostrado que é possível reduzir e chegar até a eliminação em Oslo em 2019 nenhum pedestre morreu no trânsito da cidade de Oslo outro aspecto importante é o aspecto do custo da mobilidade esse é um estudo publicado por uma revista canadense a Social Media que diz o seguinte se você se esse evento fosse presencial a gente espera que no próximo ano ele seja presencial você decidiu ir a pé por evento e isso te custou um dólar para a sociedade esse teu deslocamento vai custar um centavo de dólar se você foi de bicicleta e ele te custou um dólar para a sociedade custará oito centavos de dólar está errado aqui não é um dólar a sociedade custará oito centavos de dólar na bicicleta se você andou de ônibus e te custou um dólar ir de transporte público a sociedade vai pagar um dólar e cinquenta porque a infraestrutura é mais cara para manter agora se você decidiu ir de carro ir de carro te custou um dólar para a sociedade isso vai custar nove dólares e vinte centavos e eu sei que as pessoas ficam impressionadas com esse custo porque a gente não contabiliza nos orçamentos públicos o custo individual motorizado eu tenho um advogado que as cidades deveriam do mesmo jeito que São Paulo consolida o subsídio ao transporte público se vocês entrassem no orçamento da cidade de São Paulo agora e pesquisassem vocês iriam ver lá uma rubrica subsídio ao transporte público se vocês pesquisarem a rubrica subsídio ao transporte individual motorizado ela não existe dando a impressão que não custa nada que a CET a pavimentação os mortos no trânsito os mortos pela poluição e contaminação do ar a ineficiência da cidade custa muito aliás quero registrar que o metrô de São Paulo é uma das organizações no mundo que desde sempre tem contabilizado as suas externalidades positivas através do balanço social no aspecto ainda mais um pouquinho sobre o aspecto social uma rua desenhada da forma tradicional como a gente conhece as ruas das nossas cidades vejam que ela tem uma capacidade uma rua desenhada para o automóvel reparem um espaço reservado para o automóvel nesta rua no quadrante esquerdo do meu slide ela consegue mover 12.300 pessoas se nós redesenhamos esta rua diminuímos o espaço para o automóvel garantimos um espaço para o transporte público garantimos uma ciclovia ampliamos calçadas tornamos a calçada mais confortável utilizamos um espaço destinado ao carro ficar parado um parque léptico um restaurante nós conseguimos ampliar a capacidade para 30.100 pessoas por hora nesta mesma via isto é um impacto social imenso porque o aumento o acesso aumenta oportunidades melhora a segurança pública rua que só passa carro não é segurança não tem segurança pública rua onde tem gente passando gente permanecendo são ruas que oferecem muito mais segurança finalmente nós precisamos falar de governança quando a gente fala de governança no sistema de transporte público a primeira tarefa é ao meu ver a governança nas regiões metropolitanas nós temos um déficit brutal de governança nas regiões metropolitanas nós temos no Brasil 74 regiões metropolitanas 5 aglomerações urbanas e 3 regiões integradas de desenvolvimento e apesar disso nós não temos nenhum modelo temos modelos iniciais de autoridades metropolitanas de transporte eu sempre digo que as manchas urbanas que nós conhecemos hoje elas não respeitam mais limites geopolíticos municipais se nós estivéssemos ao vivo eu perguntaria a plateia se alguém sabe me dizer onde está a divisa entre Guarulhos e São Paulo entre São Bernardo do Campo e São Paulo não existe mais esta divisa a gente vive numa grande cidade metropolitana mas apesar de viver numa cidade metropolitana nós administramos como se fossem bairros autônomos imaginem se as prefeituras regionais de São Paulo tivessem autonomia para licitar cada um o seu sistema de transporte público seria um caos mas nós vivemos neste caos porque cada cidade das 39 tem a sua lógica para desenhar o transporte público o trânsito e sobre ela ainda tem o transporte intermunicipal planejado pelo governo do estado e nós sabemos que não tem um organismo que faça planejamento operação execução em conjunto que gera uma brutal ineficiência estados e municípios não se coordenam para planejar e para operar e falta organização entre as autoridades de transporte o que tem sobrecustos sobreposição de linhas competição ineficiência eu vou pular aqui para que a gente possa abrir para os outros palestrantes não quero me exceder no tempo mas uma ideia é desenvolver um plano de desenvolvimento urbano integrado mas o ideal seria mesmo a gente caminhar para a autoridade metropolitana de transporte quando eu fui secretário em São Paulo eu defendia isso e eu dizia eu defendo a extinção do meu cargo não faz sentido ter secretários municipais e nem um secretário de estado o ideal seria ter uma autoridade uma autarquia que congregasse municípios e estados e ela centralizasse as decisões de planejamento de operação de bilhetagem do sistema de transporte metropolitano eu vou parar por aqui Fábio agradecendo muito a atenção e a paciência de vocês e muito ansioso para ouvir os meus amigos e companheiros de luta em torno do transporte público na jornada de hoje muito obrigado então na sequência então Cristiano palavra contigo agora meu amigo vamos lá bom dia ainda bom dia a todos é uma satisfação o Sérgio resumiu muito bem fica muito fácil aqui falar entre amigos e pessoas que a gente já teve a convivência em outras oportunidades da própria EAMESP ou de outros eventos desse meio que a gente batalha o dia a dia que é a nossa mobilidade urbana o transporte também sobre trilhos mas aí uma pegada que o Sérgio trouxe para a gente também dessa mobilidade da cidade como um todo de como beneficiar a cidade como um todo não somente com o transporte sobre os trilhos eu estava olhando ali o gráfico que o Sérgio colocou ali da rua tradicional e da rua adaptada a uma maior vazão maior capacidade maior jeito de oportunidade para a gente fazer dar oportunidades para as pessoas se movimentarem eu imagino que se tivesse uma linha de metrô ali embaixo ou um trem passando ao lado desse movimento dessa rua tradicional quanto a gente incrementaria de oportunidade para as pessoas que moram afastadas dos seus trabalhos e que a gente beneficiaria tão bem com esse planejamento integrado com essa autoridade metropolitana que eu também sou um grande defensor aqui foi demais ver o Sérgio falar não é de hoje que eu sou fã da capacidade expositiva que ele tem e foi demais ver o trabalho todo que ele mostrou especificamente sobre aqui o Rio de Janeiro e sobre o metrô vale a pena já pegando o gancho do Sérgio o ISG o ASG o ASG como o Fábio falou na abertura é um tema que eu estava até uma vez vendo um podcast acho que da Natura se não me engano que a Natura falava que o presidente da Natura falando um pouco sobre essa coisa de divulgar o ISG por exemplo o metrô não tem nenhum iniciativo de divulgação do ISG a gente faz o ISG por por osmose por conceito como o metrô de São Paulo faz muito bem também como as próprias CPTM como outras empresas fazem mas eu acho que nesse mundo atual essa coisa o ISG ele não é um a gente não pode tratar o ISG como concorrência entre as empresas eu acho que ele é muito mais colaborativo em prol de uma sociedade melhor em prol de dar oportunidades o ISG ele tem essa pegada a gente pode de fato concorrer com outras empresas mas lógico que a gente pode também fazer com que o ISG seja cooperativo para a gente beneficiar meio ambiente beneficiar comunidades de entorno então assim e aqui no metrô especificamente me permitam aqui compartilhar a tela com vocês vou até o que a gente faz aqui no metrô um pouco acho que vale a pena nessa linha de entendermos como a gente consegue colaborar entre com o poder concedente com o município com outras empresas em torno em relação ao tema do I do ambiental a gente estava falando previamente aqui com os colegas que a gente vai fazer uma ação agora nessa linha também do que o Sérgio disse de que a cidade é um vetor para a vida sustentável e morar na cidade de fato é um compromisso mais árduo de preservação de meio ambiente a gente vai fazer agora uma campanha no Dia Mundial Sem Carro na próxima quarta-feira dando um spoiler já para vocês aqui uma campanha bem bacana na região da Zona Norte aqui na Grande Pavuna onde a gente vai fazer o plantio de mil sementes de espécies de mata nativa para cada 500 passageiros que a gente tem entrando no metor a gente planta uma semente e a ideia é um pouco essa isso na linha de entendermos que ali na Grande Pavuna nesse entorno a gente ainda tem muita oportunidade de fazer com que o meio ambiente seja preservado e que a gente é um player importante para que isso aconteça além de sermos um transporte limpo e sustentável a gente também faz relacionamento com essa comunidade e aí já entrando no social onde a gente também tem ações ali com a com a comunidade onde a gente faz aí programas específicos de jovens aprendizes que são dessas comunidades que venham aqui para o metrô para fazer aí um curso de formação ficam 13 meses no SESI depois 10 meses aqui no metrô Rio onde a gente dá oportunidade desses jovens aprendizes eles entram no banco de talentos uma coisa que a gente tem feito e que tem dado muito sucesso esses dias eu fiz aqui o encerramento aqui dessa turma de jovens aprendizes da formação deles onde a gente deu uma notícia bacana aqui que a gente ficou aí com 3 jovens aprendizes colocando aqui dentro do nosso quadro colaboradores no metrô a gente tem vários projetos das comunidades de entorno também programa de diversidade e inclusão do metrô aconselho quando tiverem aí oportunidade e já abra aqui essa frente esse caminho aqui para vocês todos conhecer aqui um pouco do grupo do que o nosso grupo de diversidade e inclusão tem feito nosso presidente Guilherme Ramalho é um grande apoiador é o sponsor desse grupo de diversidade e inclusão onde a gente tem aqui ações fantásticas em relação a esse tema a gente fez aqui recentemente mentoria para mulheres os diretores agora vamos fazer aqui mentoria para negros poxa várias ações que a gente tem aqui internas que a gente tem desenvolvido e que tem dado aqui um resultado muito interessante em termos aqui de posicionamento do Metro Rio nesse tema tão relevante que é diversidade e inclusão a gente tem também em benefício aqui dos nossos colaboradores a toda a parte da nossa educação corporativa que a gente vem desenvolvendo recentemente fizemos o lançamento da escola de manutenção aqui do do Metro é uma iniciativa antiga que a gente já vinha batalhando mas agora encorpada essa escola de manutenção onde a gente traz capacitação desde o nível técnico até os engenheiros e as lideranças outra coisa que vale a pena destacar nessa linha também aí de social e de meio ambiente é que não adianta a gente como eu disse entender que esse tema é relevante se a gente não tem uma governança corporativa estruturada para esse tema e aí extrapolando a governança corporativa das empresas acho que essa governança corporativa e já esbarrando no que o Sérgio disse a respeito da autoridade metropolitana essa governança tinha que ser uma governança do Estado uma governança do governo uma governança do país onde essa governança corporativa beneficiasse as empresas quando a governança corporativa fosse de fato integrada a um plano de desenvolvimento das cidades a um plano de desenvolvimento de mobilidade de mobilidade ou de transportes como um todo que a gente conseguisse fazer com que essa governança corporativa impulsionasse cada vez mais a parte de meio ambiente e de social que a gente tem dentro do ESG nessa linha a gente tem uma carência muito grande por exemplo de entendimento do governo de subsídios por exemplo para que a gente consiga beneficiar a modicidade tarifária a gente teve recentemente uma queda absurda com a pandemia no número de passageiros o nosso negócio sofreu um impacto grandioso com a queda de demanda que a gente teve e batalhando até hoje com algum tipo de incentivo do governo para que a gente consiga ter subsídio para que esse transporte continue sendo prestado com qualidade continue beneficiando as comunidades em torno continue dando oportunidades para as pessoas que moram fora do centro e que possam usar do sistema de transporte do metrô e de outros sistemas para que eles consigam chegar ao seu trabalho chegar terem oportunidades e de alguma forma conseguirem ainda mais movimentar a cidade como toda e gerar renda com isso um aspecto muito interessante que eu acho que vale destacar nessa linha de ESG também é que especificamente no meio ambiente como eu disse a gente não divulga isso mas por exemplo no último ano de 2020 o Metro Rio deixou de emitir 24 mil toneladas de CO2 isso significa aproximadamente 69 maracanãs cheio lógico que o torcedor do Flamengo me permitam a brincadeira porque eu acho que isso é o único time que consegue encher o estádio do Maracanã hoje em dia e acho que nem o Corinthians do meu amigo Sérgio consegue fazer essa proeza mais lá em Itaquera então assim mas isso é um dado muito relevante porque assim 24 mil toneladas é muita coisa a gente conseguiu fazer em coleta de resíduos que são gerados por conta da pandemia dos frascos dos recipientes de álcool a gente conseguiu tirar aproximadamente 5 mil frascos destinar 5 mil frascos de álcool e gel que a gente conseguiu coletar ao longo das estações então assim esse é um compromisso das empresas esse é um compromisso que a gente faz que tanto o Metro Rio o Metro de São Paulo a gente tem benchmarking a gente acaba trocando essas informações é um compromisso que a gente divulga pouco a gente usa pouco isso para que a gente consiga sensibilizar o poder concedente para que esse poder concedente entenda que tem uma responsabilidade por trás das empresas sim mas que também tem uma responsabilidade de congregar essas ações para que elas sejam que elas sejam espalhadas pela população e que elas de alguma forma beneficiem a população então esse é esse é um grande desafio que eu enxergo nesse tema de ISG que a gente eu estava falando com o Fábio quando ele me convidou eu falei assim Fábio a gente não tem aqui um ISG um ISG declarado a gente faz as ações até bolei esse slide aqui para que está aí de fundo para que todos vejam que tem ações de todos os aspectos mas a gente não declara que a gente faz ISG a Natura e esse podcast da Natura eu não me recordo quando foi é importantíssimo que as empresas se declarem que fazem ISG porque isso vai chegar nas esferas como não só como boa prática mas como um diferencial de mercado mas também como um modelo a ser copiado a ser copiado e a ser que sirva de exemplo e que sirva de como eu disse no começo da minha fala de colaboração entre as empresas porque que eu não posso jogar junto com o metrô de São Paulo com a super via que está aqui do lado ou com o VLT ou com os próprios ônibus para fazer ISG em conjunto como é que eu garanto que a gente faz isso em benefício das oportunidades que podem aparecer com essas boas práticas de ISG esse assim é um é um grande objetivo nosso aqui e uma outra uma outra acho que um outro tema importante dentro de ISG é trabalhar na cadeia na cadeia de fornecedor cliente dentro das empresas o metrô ainda não faz isso como eu disse a gente tem aí muitas iniciativas dentro das áreas ambientais sociais de governança a gente tem uma governança corporativa sustentável interessante bem estruturada mas por exemplo a gente ainda não fala com fornecedores sobre esse tema que eu acho que é um outro caminho que a gente tem que avançar e muito quando a gente fala de ISG é ter que a nossa cadeia de fornecedores ela também esteja antenada para essas questões como a gente é fazendo aí um comparativo eu vou até ter como um cuidado a beça como vou falar sobre isso porque era a nossa ISO 9000 lá do passado que a gente cobrava todo mundo todos os fornecedores tinham que ter ISO 9000 para ser um fornecedor das empresas do metrô de qualquer outra empresa e o ISG para mim ele tem que aproveitar o bom lado disso que é essa coisa aí de garantir que as empresas tenham as ações que estão aí voltadas a esse voltadas ao meio ambiente voltadas ao social que falem de governança corporativa que consigam entender que não dá mais para ficar sem fazer isso em benefício do transporte em benefício de geração de renda em benefício de criar oportunidades então esse é um pouco aí da minha fala posicionando o metrô Rio de fato como uma empresa que pratica que tem muito o que avançar principalmente nessa parte de cadeia de fornecedores e de agora e recentemente agora também passamos agora por um momento de mudança de acionista eu acho que não é novidade para ninguém e a nossa grande expectativa é que esse trabalho seja que a gente consiga dar continuidade a esse trabalho um trabalho muito relevante que a gente confia que a gente acredita que a gente que já virou cultura dentro da empresa e que a gente quer prosseguir com esse tema mas lembrando ainda temos muito o que avançar em relação dentro da nossa cadeia de fornecedores e também essa relação com o Estado com o poder concedente para que a gente consiga maximizar ainda mais a relevância desse tema um pouco dessa essa é a minha fala e esse tema acho que é muito mais um tema bacana para a gente debater compartilhar experiências e como eu disse ser colaborativo em vez de ser competitivo dentro desse tema tão bacana e que não dá mais para viver sem obrigado Cristiano super obrigado pela apresentação que vem aí do metodo Rio de Janeiro tem uma perspectiva de um concessionário privado sobre esses aspectos operando um sistema público muito obrigado Cristiano nós vamos passar a palavra agora então para o Meca que é o diretor de engenharia do metrô de São Paulo Paulo Sérgio Meca que vai apresentar a visão então do metrô de São Paulo sobre o aspecto de ESG e os sistemas de mobilidade Meca é com você muito obrigado obrigado Sérgio bom bom dia a todos que estão aqui assistindo queria cumprimentar todos os meus colegas aqui de painel e bom dizer que é um prazer para mim em primeiro lugar estar aqui mais uma vez o Sérgio disse que estava com saudades de participar da IAMESP eu felizmente tenho conseguido participar ativamente e bastante nos últimos anos e estou aqui para mais um painel para a gente discutir um pouquinho desse assunto bastante atual e apaixonante até como os meus colegas que me antecederam falaram então vamos falar um pouquinho sobre as ações que nós no metrô de São Paulo estamos fazendo vocês vão me permitir aqui alguém está compartilhando se quiser por gentileza sou eu obrigado obrigado imagina isso é desculpe aí Meca tranquilo tranquilo deixa eu achar aqui o meu arquivo vamos compartilhar colocar no modo apresentação vocês estão só me deem um alô aí se estão vendo tudo bem ok então tá bom vamos lá bom então como eu disse vamos falar um pouquinho sobre as ações que nós estamos desenvolvendo no metrô relativas a esse tema de ASG mas antes de entrar propriamente na questão do ASG queria falar um pouquinho e no painel aí pela pela manhã mais cedo aí com a condução da Leonora Passos falou muito sobre a questão dos impactos da pandemia como é que como é que o sistema de transporte vai se recuperar nesse pós-pandemia e como isso tem sido muito discutido eu queria quis trazer aqui antes de falar de ASG um pouquinho porque ele trouxe algumas provocações para a gente como que a gente podia tirar lições o que que a gente aprendeu desse período aí de um ano e meio né já completou um ano e meio que nós estamos em toda essa pandemia eu diria que ela ela mudou ela trouxe uma provocação para a gente que foi mudar um pouquinho o nosso olhar né a nossa relação com a cidade com o meio ambiente e principalmente no bem estar das pessoas né então fez com que a gente avaliasse as ações os riscos que nós deveríamos cuidar né tratar nos trouxe uma série de incertezas né e os impactos que eles causaram e principalmente e até coloquei aqui a manutenção dos sistemas com religiência financeira porque foi muito complicado né tem sido muito complicado para nós e eu imagino que o Cristiano tenha sido diferente para o nosso amigo Pierrine Iden né a gente que está trabalhando com com o sistema de transporte sabe o quanto a gente sofreu nesse período só que a gente acho que desses grandes problemas a gente tem que tirar lições também né então aí vieram uma série de perguntas como é que será o futuro da mobilidade né no pós-pandemia como é que nós podemos garantir longevidade para esse nosso negócio né fazer a expansão ao mesmo tempo e manter os sistemas que nós já temos em operação né e tudo isso obviamente com recursos financeiros porque sem isso não dá para se falar nem em expansão e muito menos em operação e manutenção então aqui no Metro de São Paulo a gente enxergou uma oportunidade de rever todas as nossas estratégias né no nosso negócio tudo isso com uma visão de longo prazo né então nós imaginamos que isso daí vai além de gerar valor e tudo mais a gente pode compartilhar esse valor com a com a sociedade em geral né e bom isso todo mundo está careca de saber né que o o o metrô é um é reconhecido né como um transporte sustentável né como modo de transporte que é essencial para a vida nas cidades né o Sérgio colocou aí dos vários falou sobre os vários modais mas quando a gente fala de sistemas de grande capacidade né com capacidade para transportar muita gente não dá para fugir disso né então o que a gente poderia dizer é o seguinte que todas as decisões sobre novas linhas ou extensão extensões de novas linhas a gente faz passa sempre por uma análise bastante profunda de todos os impactos considerando um ciclo aí de vida útil né da do metrô e ele é reconhecido pela população como sendo um sistema rápido acessível confiável com bastante regularidade né que se integra com outros modos de transporte e isso de maneira eficiente claro que o Sérgio passou pela prefeitura ele sabe o quanto às vezes os sistemas de transporte podem ser um pouco concorrentes né a gente infelizmente ainda tem linhas de ônibus concorrem com o metrô quando isso poderia até ser revisto e principalmente pelo fato do metrô ser reconhecido né por ter energia elétrica ser um meio de transporte assim bastante sustentável né bom aí vocês devem estar se perguntando o seguinte e daí onde é que entra o SG no metrô então diria o seguinte que o SG ele entra primeiro que ele já está enraizado na nossa missão visão e valores né para a nossa empresa e ele está desde a fase de planejamento quando a gente começa a pensar numa nova linha né permeia aí nas fases de projeto na fase de implantação e depois obviamente na fase de operação e manutenção então todas essas diretrizes ou melhores práticas sejam ambientais sociais ou de governança né que agora essa é questão principalmente para empresas uma empresa pública como a nossa tudo isso tem que ser considerado durante todo o ciclo de vida de um empreendimento então só para estratificar um pouquinho algumas das ações né que a gente desenvolve no metrô de São Paulo estão aí os pilares ESG então desde os estudos anteprojetos quando nós realizamos a gente já pensa né já desde a fase do licenciamento ambiental e incorporar diretrizes que sejam ambientalmente favoráveis né digamos assim então controle ambiental eu queria falar aqui da construção sustentável eu queria destacar porque a gente já adota práticas e parâmetros que são referência de sustentabilidade no mercado mas eu tenho uma novidade aqui para vocês não está ainda totalmente fechado mas nós estamos buscando nas obras da estação Anália Franco da linha 2 que até eu vou citar um pouquinho mais à frente nessa estação nós estamos buscando estamos trabalhando para obter uma certificação LEED que é uma certificação verde acho que todos aqui conhecem né emitida lá pelo GBC Green Building Council dos Estados Unidos né e isso daí dá uma abordagem desculpa da questão do controle sustentável né de toda parte de construção sustentável desde a fase de construção até a operação e durante toda a vida útil de uma linha de metrô no âmbito social o que a gente faz o Sérgio citou aí a questão do balanço social né e isso é uma coisa que há muitos anos a gente faz a gente faz análise dos benefícios sociais da rede que a gente tem né da nossa rede de transporte verificando inclusive valorando quer dizer monetizando esses benefícios sociais então desde o que a gente reduz de poluição atmosférica gases de efeito estufa o quanto o Sérgio até citou aí redução de tempo de viagem de passageiros redução nos custos operacionais seja de ônibus automóveis motocicletas redução de custos com acidentes de trânsito né e a manutenção de todo o sistema viário que nós temos né nas cidades tá e o que que a gente faz com isso é a questão da monetização a gente pega tudo isso coloca um valor pra isso então só pra vocês terem uma ideia no ano 2020 embora com toda a questão da pandemia a monetização desse benefício social atingiu valores na casa de 7 bilhões de reais né isso com a pandemia no ano de 2019 se a gente considerar que tínhamos lá tivemos uma operação cheia né esse valor subiu pra casa de 10.9 bilhões de reais quer dizer quase 11 bilhões de reais o que se a gente fizer as contas rápida né rapidamente a gente vai ver que nós teríamos um benefício social equivalente quase que a uma construção numa linha de 12 ou 13 quilômetros de metrô né então vejam o quanto isso é importante e quanto isso poderia efetivamente ser visto e ser transformado em investimento pra que a gente pudesse cada vez mais ampliar nossa rede de transporte né no aspecto de governança isso é extremamente importante como eu falei né pra uma empresa pública depois eu vou falar que a gente ainda virou um ASGI né a gente ainda considerou a questão da da governança e a da integridade então com o código de conduta integridade com a questão de portal de governança corporativa e principalmente transparência aspecto que o Sérgio ressaltou né pra uma empresa pública relatório de sustentabilidade e o nosso grande relatório integrado de administração que é feito anualmente levado ao conselho de administração e depois a outras instâncias inclusive do tribunal de contas do estado de São Paulo né bom se todas essas ações aí que eu que eu citei né já são já são feitas por nós inclusive muitas delas já atendiam exigências de órgãos de fomento órgãos financiadores né pra expansão o que que faltava efetivamente pra que a gente formalizasse esse compromisso ESG dentro do metrô de São Paulo então foi que frente a todas essas questões trazidas pela pandemia a gente entendeu que era devia ser uma estratégia da da companhia né avaliar a nossa gestão frente a esses aspectos de ESG na nossa estratégia de longo prazo e no caso aqui eu tô colocando é pra vocês verem os meus colegas metroviais conhecem o nosso plano de negócios né que anualmente a gente revê todas as metas e o plano de negócio sempre pensando no que nós podemos realizar e melhorar a eficiência da empresa então em quatro objetivos estratégicos equilíbrio econômico financeiro inovação tecnológica importantíssima né o tempo todo eficiência na gestão e os empreendimentos de expansão então dentro de uma das iniciativas e aqui destacado na eficiência da eficiência na gestão né nós criamos um grupo de trabalho para identificar essas ações que já já nós realizamos dentro da companhia né nesses pilares de ESG como eu disse ainda colocamos um mais uma letrinha aí nessa sopa de letras que é o I de integridade né então o objetivo aqui era que a gente compilasse todas essas ações e definisse indicadores para cada uma delas né então isso é importante isso porque embora já estivesse enraizado né no conceito ao mesmo o cristiano usou uma palavra interessante né que é meio intuitivo essa questão né de ESG dentro das empresas mas aqui a gente fez questão de criar indicadores né e eu já vou dar um spoiler aqui no último item né que seria a produção de um guia ESG do metrô que em breve acho que novembro se eu não estou enganado o grupo já me passou a informação que nós vamos ter um manual um guia de ESG e que a gente espera que com isso né a gente consiga permear eu diria né mais esses aspectos de ESG em todo no âmbito de toda a empresa né e também junto com essas iniciativas nós estamos buscando também devemos iniciar em breve processo de certificação de ESG do metrô nós estamos buscando aí já tivemos contato com o Instituto Ecos né e a gente pretende certificar a empresa do ponto de vista de ESG bom é tá aqui uma frase que eu coloquei que a expansão da rede é uma grande ação de ESG isso aqui acho que todo mundo concorda né é uma tremenda verdade só que para fazer expansão da rede a gente precisa de investimento né todos nós aqui corremos sempre atrás dessa questão de ter recursos para investir na expansão do sistema e nesse caso como a gente já tem já pratica a questão do ESG que na verdade são até exigidas por diversos dos bancos financiadores né órgãos de fomento e eles têm sido ultimamente decisivos até para que a gente consiga obter linhas de financiamento para a expansão da nossa rede todos eles já tem né normalmente Banco Mundial Banco Interamericano de Desenvolvimento a corporação Andina de Fomento que agora também está financiando já temos financiamento assinado para a linha 17 ouro e está em vias eu acredito que em outubro novembro devemos ter também um contrato de financiamento assinado para a expansão da linha 2 né e a gente tem sempre atendido os parâmetros desses órgãos financiadores né então todas essas ações a gente acha que poderão colaborar muito para a gente ter recursos para a expansão da rede então se a expansão da rede é mesmo uma grande ação de ESG o que que nós no metrô de São Paulo estamos fazendo né para nesse sentido tá então só alguns exemplos aqui rapidamente eu até acho que consigo a setinha vocês devem conseguir ver eu vou falar rapidamente aqui algumas das obras que estão em andamento ou em fase de contratação né o trecho aqui da linha 2 verde que hoje opera de Vila Madalena Vila Prudente nós estamos já em fase de obras aqui do trecho de Vila Prudente a Penha né e como eu citei no caso da estação Anália Franco que é essa daqui nós estamos buscando a certificação certificação verde ou a certificação LIDE né a obtenção dessa certificação no caso aqui ainda no lado leste nós já temos a linha do monotrilho de Vila Prudente até São Mateus são 13 quilômetros de 10 estações já em operação Jardim Colonial até o presidente já deu também na apresentação dele na terça-feira um spoiler a gente deve ter a inauguração dessa estação até o final do mês de outubro né completando aí mais quase dois quilômetros de linha e mais uma estação e estamos licitando neste momento outras duas estações Boa Esperança Jacopês e também um outro pátio de estacionamento de trens aqui e para o lado de cá do lado oeste também já estamos praticamente entrando na fase de contratação das obras e fornecimento de sistemas para uma extensão aqui de Vila Prudente até Ipiranga conectando com a linha 10 da CPTM a linha 17 que muita gente reclama né que até hoje olha que praticamente os dois monotrinos começaram ao mesmo tempo mas nós tivemos muitos problemas muitos problemas mesmo nos últimos anos eu até brinco com com o nosso pessoal que deve ter um T-rex é é é enterrado lá na Avenida Roberto Marinho porque é impressionante o que a gente teve de problema né mas a nossa expectativa é que aí nos próximos dois anos a gente consiga entregar esse primeiro trecho de oito estações né interligando importante aqui interligar o aeroporto de Congonhas a nossa rede de metrô e conectando também a linha 9 da CPTM na estação Morumbi eu eu gente me desculpa uma falha eu era para ter colocado aqui o desenho da linha 6 né chegando aqui em São Joaquim que embora não seja implantada não esteja sendo implantada diretamente pelo metrô mas é uma PPP e é uma obra importantíssima né e que vai atender uma região bastante carente aí da da zona norte né da cidade de São Paulo né mas me desculpe eu acabei acabou não saindo aqui no slide e alguns projetos né que nós estamos em fase de projeto a linha 16 aqui ligando a estação Oscar Freire da linha 4 passando pelo Paraíso né na estação Paraíso ligando linhas 1 e 2 passando por Anália Franco e chegando lá no extremo leste em Jardim Brasília e vai vir mais novidade da sequência dessa linha em breve né mas nós já estamos trabalhando no projeto diretriz e aqui inclusive eu queria ressaltar que já nesta fase de projeto diretriz nós já estamos implementando as diretrizes de construção sustentável que são exigidas para uma certificação LEED então já nessa fase de projeto e depois nas próximas vai nos permitir que no futuro uma eventual certificação verde seja muito mais fácil e imaginem o que que isso pode representar também junto aos órgãos financiadores né se a gente vai precisar de recursos para isso a linha 19 celeste que é uma linha que inclusive há duas semanas estivemos lá na prefeitura de Guarulhos fazendo o anúncio né vai ligar aqui o Anhangabaú até o centro da cidade de Guarulhos né uma linha bastante importante que nós estamos já na fase final de contratação do projeto básico né e aí nos próximos dois anos finalizando esse projeto a gente já vai ter condições de fazer a licitação dessa obra e deixei por último a linha 20 que vai vai sair aqui vai integrar com a linha 6 aqui em Santa Marina e vai fazer um percurso aqui tremendo chegando lá no município de Santo André passando por São Bernardo né interligando aqui várias linhas e corredores importantíssimos avenidas importantes né que nós estamos em fase já de projeto funcional desenvolvendo este projeto aqui já na fase funcional e também uma integração aqui com a estação Serro Corá e devemos fazer também uma extensão de Vila Madalena até Serro Corá de aproximadamente dois quilômetros tá bom essa linha inclusive quem assistiu a apresentação que fez o nosso presidente Silvani Pereira na terça-feira na abertura da Semana de Tecnologia ouviu dele que os planos que nós temos para essa linha né nessa linha nós estamos buscando um novo modelo de negócio para atrair investidores já na fase de desenvolvimento dos projetos para isso nós estamos contratando um advisor né que vai junto conosco desenvolver uma modelagem para que a gente consiga obter esse nosso objetivo um pouco diferente vai ser meio ousado um pouco diferente das PPPs tradicionais né em que o metrô de São Paulo poderia entrar numa joint venture ou numa SPE a legislação já nos permite isso em 2019 foi aprovada uma lei do governo do estado que permite ao metrô fazer parcerias com empresas privadas né e a gente poderia participar diretamente da construção né trazendo investidores e outros parceiros e até da operação da linha é indiscutível que o metrô tem expertise na construção e na operação o que falta para a gente são os recursos para implantar as novas linhas então por que não pensar numa nova modalidade né e tentar trazer esse investimento já nas fases de projeto que antecedem as obras bom isso aqui nós vamos aguardar aí os próximos capítulos né passando aqui eu já falei e para finalizar né para concluir minha apresentação aproveitando o tema que foi escolhido pela EAMESP para essa semana tecnologia que foi trilhos para um futuro sustentável desculpa eu não vejo como falar em futuro sustentável nas grandes cidades sem falar em transporte sobre trilhos né e o nosso propósito é que sempre a metrópole né as cidades elas fiquem cada vez mais integradas né por diversos modais de transporte público sejam eles motorizados não motorizados né que a gente consiga fazer uma qualificação urbana social cultural da da cidade mas sempre preservando a questão do meio ambiente que sempre foi muito forte né dentro do metrô e principalmente o Sérgio citou isso aqui ele falou um pouquinho menos mas ele na apresentação dele na quarta-feira falou muito da questão de levar serviços né aos bairros não só levar transporte mas os serviços e empregos de tal maneira que você não precisa ficar tirando esse pessoal de lá para levar para outro lugar né então nós estamos também estudando algumas iniciativas de tal forma que a gente consiga colocar habitação comércio serviços atrelados a essas novas linhas então eu diria que ficar em consonância com esses aspectos de ESG né e inclusive com os compromissos que o próprio governo do estado de São Paulo assumiu para efeito de desenvolvimento sustentável com os objetivos de desenvolvimento sustentável em cenários de baixo carbono de tal forma que a gente consiga dar continuidade aos projetos de mobilidade sempre obviamente com a doença da sociedade e principalmente trazendo investidores junto com a gente então gente para terminar eu diria que a expansão do transporte sobre trilhos ela é chave para a mobilidade né e para esse futuro sustentável que a gente quer então se só lembrar o quanto o Cristiano citou acho que foi 24 mil toneladas de CO2 se eu não estou enganado por conta da existência das linhas de metrô do Rio em São Paulo a gente fez um exercício desse são centenas de milhares de toneladas que a gente tira isso me permitiu uma colinha aqui para não errar um número nós fizemos agora recentemente só para o trecho que nós vamos expandir de Vila Prudente até Penha o que nós vamos capturar de carbono da atmosfera seria obtido ao longo de 20 anos com o plantio de 140 mil árvores numa área de Mata Atlântica que é representando aproximadamente 45 hectares de floresta então só numa extensão de aproximadamente 8 quilômetros 8 estações da linha 2 o quanto a gente está tirando de CO2 da atmosfera todos os anos tá bom? então gente muito obrigado aí pela sua atenção e paciência e Sérgio devolvo a palavra para você muito obrigado obrigado a você Meca muito obrigado pela apresentação tão completa vindo aí do metrô de São Paulo e sempre faz água nos olhos ver os planos de expansão e o crescimento da rede em todos nós que trabalhamos com transporte público queria convidar agora e passar a palavra mas antes agradecer imensamente a disponibilidade e a presença conosco o deputado Ricardo Melão deputado estadual junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que tem atuado no seu mandato bastante preocupado com a questão dos transportes públicos e também da sustentabilidade para fazer uso da palavra pelo prazo de 10 minutos obrigado deputado muito obrigado Sérgio Aveleda para mim é um prazer enorme poder participar do fórum queria agradecer muito a EAMESP por esse convite em nome da Silvia Cristina em nome do Fábio Juvenal agradecer também dizer que é uma honra poder fazer parte nesse painel eu sou um aluno tanto poder ouvir o Aveleda o Eduardo Pelicione o Paulo Mec o Cristiano Mendonça o Francisco Perrine infelizmente alguns eu não vou conseguir ouvir até o final tinha um compromisso agora meio dia já vou chegar um pouco atrasado lá mas preciso com certeza que me interar depois se ficar uma gravação disponível eu queria muito assistir as outras apresentações porque é sempre uma aula e um aprendizado e que eu valorizo muito como representante da população quando nós atuamos no Legislativo nós representamos uma boa parcela da população e da sociedade então para sermos melhores representantes nós não somos senhores da razão nós somos um canal para que ideias da sociedade ocorram através de nós e para que discutamos outras ideias que são sugeridas do ponto de vista daqueles que a gente representa então ter os melhores insumos para poder tomar as melhores decisões é algo assim que faz parte do nosso dia e com certeza hoje estou tendo insumos maravilhosos aqui para poder não só analisar projetos que surgirem nesse sentido como também projetos que eu mesmo poderei propor nesse sentido então queria agradecer muito aí a todos que estão contribuindo com a sua experiência o ISG ou ASG trazendo aí para o português é uma pauta que tem surgido com muita força principalmente no setor privado e que eu aprecio muito que seja o surgimento através do setor privado porque mostra que existe é um crescimento dessa pauta de forma muito natural não é algo imposto é algo que a sociedade pede é algo que a sociedade clama uma empresa a Veleda na exposição dele inicial colocou muito bem aqui lá antigamente existia toda essa preocupação do lucro para trazer o maior retorno para o acionista e eu vou muito na linha até pela minha atuação eu sou um deputado que sigo a linha do liberalismo econômico e eu entendo e respeito muito aquilo que eu chamo de soberania do consumidor o consumidor paga o consumidor trabalha presta o serviço ele tem ali os seus recursos e na hora de gastar esse recurso quando ele vai comprar um produto ele não compra um produto se ele não sentir que aquele produto vai trazer mais valor à vida dele do que o dinheiro que ele tem guardado ali para fazer qualquer outra coisa que é fruto do trabalho dele é fruto daquilo que ele produziu e como que eu vejo essa mudança da própria empresa e o surgimento do SG o consumidor hoje na noção dele de valor isso é muito interessante ele começa a ver que o valor de um produto para você poder trazer o valor desse produto não basta mais apenas o valor que traz para ele ele também começa a se preocupar com o valor daquela compra que ele fez ele sabe quando ele compra de uma empresa ele está simplesmente dando recurso para aquela empresa e ele tem a preocupação de estar na noção dele de valor porque ele está pagando para aquele produto de ter tudo isso sendo impactado também essa empresa respeita as questões ambientais se a empresa respeita os direitos humanos se não há trabalho escravo se não há desigualdade de gênero dentro da empresa como foi muito bem citado aqui também e se a empresa também se preocupa com projetos de bem-estar social ou não está prejudicando o seu entorno se a empresa tem governança se é uma empresa correta se é uma empresa que não está envolvida em corrupção em negociata se existe um complice ali bem feito se existe essa preocupação com a imagem então nessa noção de valor que hoje o consumidor gasta ele está enxergando que não basta apenas o valor para ele ele sabe que se ele compra algo que não está trazendo um valor para o seu entorno e para a sociedade em que ele vive a comunidade que ele vive ele está trazendo um prejuízo que no futuro vai prejudicar ou mesmo no presente não apenas ele como também as futuras gerações seus filhos seus netos isso é uma preocupação que está surgindo na sociedade eu acho muito bacana e muito válido e que seja assim surgindo de forma natural entre as próprias pessoas infelizmente quando a gente fala do poder público a gente tem boas iniciativas como foram apresentadas aqui que eu acho fantástico o transporte sub trilho falou-se muito em adensamento das cidades que é muito importante você poder aí tem que ver agora vou falar do meu lado legislativo como legislador aí é uma questão de ver as normas o que está impedindo é muito mais o âmbito municipal que o estadual mas o que está impedindo esse adensamento porque esse adensamento traz ali toda uma vantagem a convivência próxima em termos de acesso a serviços em termos de transportes locomoção que vai gerar impacto ambiental então temos que rever muitas vezes a gente pensa muito em criar normas isso é da nossa cultura quando a gente entra como legislador fica aquela impressão até para medir a sua produtividade que projetos de lei você fez que projetos de lei que você aprovou quando na verdade muitas vezes isso implica a revogação de alguns projetos de lei que acabam mais prejudicando do que contribuindo nesse sentido então não trazer só a visão de propor algo nesse sentido mas também de o que a gente pode atirar que está atrapalhando isso ocorrer de forma natural de forma espontânea e o adensamento ele é super vantajoso quando você vê aí grandes e modernas cidades optando por isso porque traz benefício você consegue ter serviços mais próximos muitas vezes até mais baratos porque você tem uma demanda muito grande de pessoas utilizando aquele serviço e você gera aí todo o impacto no entorno e gera um impacto também para o comércio local tem o desenvolvimento econômico e o impacto ambiental no sentido de não gerar justamente um impacto ruim para o meio ambiente mas no setor público infelizmente a gente não vê isso instituído eu entendo até a dificuldade do ESG como é um conceito que tem surgido tem ganhado o corpo você não tem métricas na minha opinião tão claras nas empresas do que é um bom ESG do que é um ESG mini você não tem muito bem esses critérios você tem boas iniciativas mas você não consegue ainda ter uma noção porque se você ligar para qualquer empresa hoje e falar que tem o ESG ele vai falar eu faço uma coisinha legal aqui para o meio ambiente eu cultivo ali uma mata aqui todo mundo é bem tratado meus funcionários enfim ele tenta mostrar que existem essas vertentes só que você não tem ainda critérios muito claros é um conceito que está se formando que está se ganhando corpo você tem boas iniciativas como foram apresentadas aqui que eu acho fantástico mas você não consegue ter ainda um conjunto eu vejo ainda que muita gente confunde não consegue ter uma clareza no conceito de ESG então quando você vai implantar uma lei nesse sentido tem que ter muito cuidado para primeiro não ser uma regra que fica extremamente genérica que acaba sendo mais uma lei com milhares que existem e simplesmente de boas intenções mas que não trazem resultados práticos porque ela é muito vaga e você não consegue por ser vaga você não consegue oferir direitos a que está sendo executado ou não ou simplesmente você acaba criando uma lei que restringe demais então é muito comum acontecer e aí tem que entender a realidade de cada local você fazer uma exigência que acaba surgindo muito de cotas que tem o seu lado positivo mas muitas vezes se você faz uma regra muito geral muitas vezes falta uma demanda no caso de cotas de algumas especificações de alguns perfis que você não encontra no local e se acaba criando um entrave para uma empresa ou para um órgão público do que uma solução então tem que tem que ver essas coisas para não colocar uma lei genérica é uma lei ali que se acaba criando uma mordaça sem considerar as diversas realidades que cada região do estado cada região do país tem então é apenas esse cuidado porque muitas vezes vão com muita sede nesse sentido você acaba prejudicando mais do que ajudando e eu sei que a intenção é ajudar é uma intenção nobre mas apenas para não criar uma burocracia a mais que infelizmente não se diz na realidade e até para finalizar o meu tempo eu queria trazer um exemplo eu fui estudar ver boas práticas na questão do ESG sendo aplicada no poder público mas você não tem uma lei regulando isso ou definindo ou colocando claramente essas diretrizes você tem várias leis esparsas mas o poder público ele pode fazer muito nesse sentido e trazer esse start nas modelagens de contratação os próprios editais você consegue colocar esses padrões essas exigências e aí tem um exemplo bacana foi apresentado aqui o exemplo do metrô já tem essas iniciativas o que eu acho fantástico que parabenizo todos que participam nas concessionárias do próprio metrô também mas eu queria trazer um exemplo que eu vi que eu estava inclusive aqui estudando com a minha equipe que é o caso do Rondoanel lá em Minas Gerais o governador Zema é uma obra extremamente vultuosa de 5 bilhões de reais onde foi colocado no próprio edital critérios ali claros que atendem o ESG tanto na parte ambiental quanto social quanto na parte de governança corporativa e aí eu até anotei aqui o que foi colocado para trazer como um modelo que pode ser replicado e pode ser seguido para o poder público também trazer esse exemplo que na questão da responsabilidade ambiental por exemplo eles colocaram ali uma obrigação para a concessionária implantar sistemas de gestão da qualidade de gestão ambiental em todas as obras e serviços necessários para o andamento do projeto e a gente sabe que tem um monte então ali ele faz essa coisa tudo de acordo com as normas específicas da BNT fala também de um inventário de gases de efeito estufa com metas de redução de emissão de CO2 então está ali no edital isso é algo inovador na parte social fala também em implantar que a empresa deverá funcionar um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho e também que deve considerar nos seus programas a promoção à diversidade igualdade de gênero mecanismo para denúncias de práticas de assédio e discriminação tudo isso no edital e na parte corporativa fala também de programas de compliance mecanismos internos de integridade auditoria incentiva a denúncia de irregularidades e sujeita a penalidades no próprio contrato caso isso não seja cumprido então essa é uma forma que eu vejo o poder público poder aplicar isso e de resto eu entendo que é um conceito que veio é um conceito que está surgindo com muita força e para que ele seja de fato um compromisso dos nossos governantes dos nossos parlamentares é importante o esclarecimento cada vez maior das pessoas porque são as pessoas que colocam os governantes e é preciso isso ser uma prioridade na sociedade para que os governantes tenham isso como prioridade no momento que eles assumem os seus cargos os seus mandatos para que seja aplicado seja um compromisso de campanha que ele tem que cumprir e aí cabe ao eleitor e a nós representantes dos eleitores eleitos para legislar e fiscalizar principalmente que eu acho que é a função mais importante que eu sigo bastante aqui de um deputado de um parlamentar você poder incluir na sua fiscalização se essas práticas estão sendo de fato adotadas implantadas por aqueles que assumiram esse compromisso então essa é a minha visão e coloco aqui entendo que me coloco à disposição quem quiser fazer uma sugestão de um projeto de lei de algo que a gente pode ficar em cima ou cobrar nos órgãos públicos para fiscalizar ou para sugerir propostas é importante também a gente poder sugerir estou completamente à disposição entendo que a gente tem que melhorar muito ainda mais o setor público na questão de governança falo das controladorias também a gente tem vários órgãos aí que tem suas controladorias ou vidorias por exemplo mas que infelizmente não são devidamente implantadas ficam muito à mercê de uma prioridade dos chefes do poder executivo que estão ali e muitas vezes eles não dão a prioridade isso é muito importante numa governança que tenha esses órgãos tenham aí a sua independência e a sua autonomia para atuar livremente para que a gente tenha uma boa administração pública prestando serviços entregando valor para a sociedade para aqueles que pagam seus impostos então é isso queria agradecer muito aí a todos vocês e me coloco à disposição vou compartilhar os meus contatos aí para sugestões perguntas o que vocês quiserem mandar é o meu primeiro mandato e aqui nós somos super abertos e super acessíveis porque entendemos que justamente como representantes se eu puder ter o maior número de insumos possível para tomar as melhores decisões não sou o senhor da razão mas gosto de ter sempre junto comigo pessoas com experiência pessoas que passaram por diversas áreas aí sempre podendo me aconselhar para que eu tome as melhores decisões como representante eleito da população obrigado gente muito obrigado deputado Ricardo Melão agradecemos tanto a consistência a qualidade da sua apresentação como a sua presença que hoje liberamos para que possa voltar as suas atividades mas registramos mais uma vez o agradecimento queria passar a palavra para a Silvia presidente da EAMESP antes do senhor nos deixar deputado caro deputado eu agradeço as suas palavras rapidamente eu quero dizer e convidá-lo para se aproximar do setor que eu digo que é apaixonante e contagiante nós contamos com o senhor como um legislador muito obrigado sinta-se à vontade nós sabemos da sua agenda agradecida mil vezes e vamos ver se é o ano que vem a sua volta de novo e vamos ver os planos como eles seguiram tá certo? muito obrigado com certeza com certeza Silvia conta com a gente muito obrigado foi um orgulho uma honra poder participar desse painel com pessoas tão qualificadas obrigado Sérgio com você de novo obrigado presidente eu queria então convidar agora sem nenhuma demora o presidente da Via 4 e da Via Mobilidade o senhor Francisco Pierrini que é um amigo querido trabalhando juntos estou aqui ansioso para ouvi-lo Pierrini muito obrigado 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 eu Sérgio obrigado a Silvia obrigado aos colegas aí de trabalho enfim são já longos anos né desse trabalho imenso da construção da mobilidade humana né a mobilidade humana principalmente aqui na em São Paulo lá no Rio de Janeiro também a gente tem o Cristiano lá com o Metro Rio tive a oportunidade de trabalhar lá no Rio de Janeiro na mobilidade urbana também e humana enfim é um trabalho árduo mas assim muito gratificante porque a gente envolve aí segmentos da sociedade pessoas colaboradores vidas assim ou de tudo a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o tema né eu queria aqui aproveitar para falar um pouquinho do nosso do nosso grupo CCR hoje o maior grupo de infraestrutura da América Latina nós temos 26 ativos em vários segmentos aeroportos rodovias mobilidade enfim com metrô sistema de barcas lá no Rio de Janeiro VLT enfim aeroportos e nós tivemos aí na última rodada de concessões o acréscimo de mais 15 aeroportos aí no nosso portfólio atuando em 7 estados são 17 mil colaboradores diretos e chegaremos aí até o início de 2022 em 19.2 30 mil indiretos terceirizados investimentos realizados no grupo 51,3 bilhões sendo aí 4,38 entre 2019 e 2021 lembrando aí que a gente tem aí ainda a questão da pandemia mesmo assim um grupo muito determinado seguindo o seu propósito avançou nos seus investimentos nas suas responsabilidades com o cliente com o cidadão enfim com a sociedade tivemos 1,3 mil atendimentos em um ano em média a clientes nas nossas rodovias acidentados enfim todo o trabalho que o nosso grupo de rodovias faz em média são 1,9 milhões de pessoas transportadas de dia nas nossas linhas metrô Bahia VLT as nossas linhas aqui em São Paulo em barcas e na nossa mobilidade urbana a gente a gente trabalha trabalha com propósito falando em SG a gente na verdade é um propósito acima de tudo mas dentro da nossa mobilidade humana então nós temos a Via 4 nós temos a Via Mobilidade o VLT Carioca Barcas o Metrô Bahia e a nossa empresa de startup também que aí nos ajuda em muito a questão principalmente do conceito que hoje vem crescendo muito que é principalmente as cidades em smart cities e também o conceito de Mobility as a Service que veio para ficar e a tecnologia enfim isso a gente tem que se engajar falando um pouquinho do transporte e também sobre trilhos nós tivemos estamos em processo de assunção das linhas 8 e 9 com isso então a nossa extensão em mobilidade humana passa a ser em plano de 105 quilômetros de extensão são 123 estações e 1.022 carros ou seja já somos aí bem grandes aqui em São Paulo indiscutivelmente mas também aí crescendo ao longo do nosso país e aí entrando basicamente no nosso tema ESG o futuro da mobilidade e por que isso é tão importante para nós porque isso deixou de ser somente uma rubrica de necessidade um acompanhamento simples pelas empresas do grupo para atender alguma formalidade ou algum ponto em edital mas passa a ser para a gente o nosso propósito isso vem acontecendo a gente a gente vai mostrar um pouquinho porque isso a gente considera muito importante e fundamental para um crescimento sustentável e com pensamento acima de tudo a longo prazo o programa ESG ele passa por conforme o Sérgio até e os demais falaram também aquela questão inicial do capitalismo no sentido de atender principalmente ao acernista ou seja a maximização dos lucros enfim mas hoje já não é mais só isso isso faz parte também evidentemente mas não é mais só isso hoje nós temos aí um comprometimento com o meio ambiente com a sociedade e também principalmente com relação a ética e aí o programa de compliance necessário estar presente é necessário estar presente em todas as nossas empresas não adianta mais pensar só no acionista isso já foi hoje nós temos que pensar em todo em todos os stakeholders envolvidos do cliente ao cidadão à sociedade ao Estado enfim ao meio ambiente acima de tudo senão não vale então nós acreditamos que só transformam as sociedades as sociedades iniciativas que de fato sejam tangíveis e construam um futuro mais consciente e igualitário e aí a gente entra um pouco mais a fundo falando um pouquinho da diversidade também acho que eu posso até aqui parafrasear o nosso senhor Marco Calduro quando a gente fala de diversidade dentro do grupo hoje nós não aceitamos discriminação o preconceito ou qualquer atitude contrária à equidade social ou seja então isso está bem forte a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente também como é que a gente vem tratando isso então o programa de ESG dentro do grupo CCR está focado muito na transparência nosso objetivo é tornar a CCR referência no sistema de infraestrutura e liderar o debate no setor assim além de realizar a gestão socioambiental e de governança de cada divisão de negócio nós somos divididos em divisões de negócio em aeroportos rodovias e mobilidade e assim então poder compartilhar aí com transparência nossos indicadores com foco na gestão e crescimento com nossos stakeholders então as temáticas trabalhadas dentro do grupo elas passam por mudanças climáticas como é que a gente se comporta como é que a gente se insere nesse modelo na economia contribuindo para a circulação da economia relacionamento com a comunidade ambiente de trabalho é muito importante se a gente não tem um ambiente de trabalho com o nosso colaborador satisfeito como é que a gente pode evidentemente transferir essa mensagem ou esse esse trabalho ao nosso cliente e a governança e sustentabilidade aí como pilares como acho que eu já disse no início o pensamento a longo prazo a imagem a reputação são coisas hoje inegociáveis dentro do grupo da CCR e isso isso faz parte já do nosso DNA então assim ética não se negocia não se discute reputação é fundamental para o crescimento com perpetualidade e ao mesmo tempo com foco no futuro dentro da divisão de mobilidade então aí a gente vai perceber o Ezinho o S e o G a gente já tem algumas ações né e cada vez aí buscando sempre um engajamento maior a utilização da água de reuso para lavagem de trens e estações está implantado ainda somente no Metro Bahia mas é um trabalho que a gente vem buscando expandir para as outras concessionárias e aí então são 10 mil metros cúbicos de água que a gente utiliza lá no Metro Bahia para a lavagem de trens plantio compensatório com a solução da linha 5 também então nós estamos engajados aí na compensação ambiental e isso está sendo proporcionado nas cidades de Piracicaba e Piracaia estímulo constante de ações e reciclagem junto aos clientes e colaboradores então a reciclagem é muito fundamental isso a gente pratica informações dessa natureza em nossos sites em nossos canais de comunicação com a sociedade e com os clientes mapeamento também da emissão de carbono junto ao Serasa então a gente tem isso como plataforma de gestão ambiental opção de compra de energia elétrica as nossas empresas hoje trabalham no mercado livre não livre mercado livre e com isso então existe a possibilidade do aumento da aquisição de energia limpa também a gente acredita que nossas ações são são nossas estações e por isso então nossas ações são implementadas e aí os espaços são oportunos para isso e que é exatamente na passagem de pessoas e aí nas nossas estações nós realizamos anualmente centenas de ações para encantar os nossos clientes levando a diversidade cultural internamente seguimos com o programa de diversidade para os colaboradores e aí a gente tem aí embaixo dentro da mobilidade em torno de 1,8 mil participantes em palestras e treinamentos cartilha de diversidade do grupo CCR semana da diversidade dentro do grupo CCR também tivemos aí a participação do MC MCIDA censo de diversidade inclusão dentro do grupo CCR então são os vários programas aí para os nossos colaboradores porque assim a gente consegue o engajamento dentro das nossas estações também são vários os projetos eu vou tentar aqui ser bem bem rápido tem os outros colegas ainda para falar também mas enfim são praticamente em todas as estações lá na frente a gente vai fazer um resuminho do que a gente vem fazendo aí por ano então seja projetos sociais no caso aqui exposições estimulando a cultura dentro das nossas estações campanhas engajamento como vacinação coletores de tampinha dia da mulher negra validando efetivamente o nosso programa de diversidade dentro do grupo a gente vem também promovendo várias iniciativas no sentido da contratação de mulheres dentro do grupo dentro de nossas empresas e com isso também fortalecendo cada vez mais a presença delas dentro das empresas saúde mental com participação de clientes colaboradores distribuição de máscaras portas adesivadas de alguma forma falando aí da necessidade do cumprimento da parte das pessoas dos clientes principalmente na questão aí da pandemia isso aconteceu também durante as Olimpíadas arrecadação de mantimentos feira do imigrante ou seja são várias as ações isso com doações com alguns números expressivos doações de brinquedos que nós fizemos em 2016 acho que foi uma ação muito legal isso deu um número muito grande quase 30 mil doações foi o nosso recorde por isso que está aqui enfim são ações aí dentro das nossas estações com o objetivo então cada vez mais da promoção do conceito do nosso propósito de ESG grafite também permitindo aí a oportunidade de externar externar a cultura isso também é muito legal isso tem aí uma pegada muito boa e a gente pratica sempre que pode nas dependências dos nossos da nossa infraestrutura das nossas estações muros enfim um pouco dos números que a gente pode dizer aí 20 e 21 mesmo no no meio da pandemia foram na via 4 e na via mobilidade lembrando que a via 4 é a linha amarela aqui do metrô de São Paulo a via mobilidade são as linhas hoje 5 e 17 e que também estão sendo incorporadas aí as linhas 8 e 9 também na via mobilidade então hoje opera efetivamente na via mobilidade somente a linha 5 então aí a gente tem um resumo das ações 150 ações realizadas 169 ações realizadas até o momento também em 2021 isso em 2021 e 2021 na via mobilidade também então imagina é um número bastante expressivo considerando também esse período que houve de pandemia falando ainda também dentro de ações dentro da divisão e falando aí da governança eu acho que é um também um ponto bastante importante a gente tem aí praticamente já consolidado o nosso programa de compliance para se ter uma ideia a importância disso nós temos hoje um vice-presidente dentro do grupo focado principalmente na questão do compliance ou seja com programas internos com praticamente engajamento de todos os colaboradores sem exceção treinamento em todos os colaboradores do grupo revisão de processos de avaliação de terceiros também a gente falou isso acho que o Cristiano falou nós avançamos praticamente a gente está concluindo esse processo porque enfim aqueles que são parceiros aqueles que caminham junto com a gente precisam estar engajados no nosso propósito se não não vale né e principalmente também consolidando essa questão do programa de compliance a gente tem um portal hoje que a gente reporta todas as conversações todos os encontros as reuniões esse portal ele é disponível nos celulares dos colaboradores nas plataformas de também como plataforma nos computadores para que a gente possa então informar de maneira bastante detalhada com as presenças com as conversas de todo o nosso movimento externo dentro das companhias dentro das nossas empresas eu acho que é um pouco disso tem que ter sido bastante rápido e breve e a contribuição do grupo CCR das empresas aqui de São Paulo principalmente via 4 e via mobilidade e acho que tem que deixar sempre muito assim presente isso faz parte já do nosso DNA e do nosso propósito se não não vale obrigado a todos muito obrigado Perrine que alegria escutá-lo brilhante apresentação e também sem mais delongas vamos passar para o nosso sempre secretário Clodoaldo Pelicione que foi meu colega na escola de governo de São Paulo e depois colega de governo por longos anos e tem uma larga experiência no transporte também no sistema de mobilidade Clodoaldo é com você obrigado bom dia a todos primeiro quero agradecer a IAMESP a Silvia Cristina presidente o Fábio pelo convite agradecer meus amigos o Sérgio Aveleda meu companheiro de muitas lutas o Meca o Perrine o Cristiano Mendonça diretor do Metro Rio deputado Ricardo Melão dizer que é um pouco difícil falar depois de tantas feras aí mas eu vou trazer alguns pontos aqui para reflexão né nós estamos aqui num trabalho de consultores depois de 20 anos de governo e eu trago alguns pontos aqui eu vou compartilhar aqui dois quadros que eu fiz para que a gente possa ter uma reflexão né primeiro lugar né pegando aí o gancho da apresentação sua quer dizer e do que foi discutido pelo que eu vi no seminário pela manhã a pandemia realmente gerou uma uma crise no setor a mais do que nós já tínhamos né a pandemia no Brasil houve uma redução aí de acordo com a NTP de mais de 55% dos passageiros né dia que gerou aí um quer dizer nós tínhamos próximos mais de 10 milhões de passageiros de aútil passamos a ter 5.8 milhões né e o que gerou 8 bilhões em prejuízos para o setor né um setor carente de investimentos com prejuízo tão grande né e eu acredito que isso ainda é uma implicação tão grande para um setor que precisa de tantos investimentos recentemente Sérgio nós fizemos um trabalho aí de conclusão de curso numa no MBA que que de PPPs e concessões e o meu tema foi a mobilidade né olha os PPPs de mobilidade como podemos financiá-las né e um estudo do BNDES o melhor que eu tive acesso falava que para que nós possamos ter condições adequadas de mobilidade no país os investimentos necessários em 2015 eram de 234 bilhões em 12 anos então o Brasil precisava investir 20 bilhões todos os anos de 2015 para cá 834 quilômetros de novas linhas agora como como financiar isso né quer dizer se nós pegarmos primeiro de 2015 para cá é evidente que o Brasil não investiu 20 bilhões por ano São Paulo aqui o período que nós somos secretários investiu um pouco mais de 4 bilhões deve ter tido uma redução aí por conta da pandemia né que piorou o cenário então são as 15 maiores regiões metropolitanas então nós podemos dizer o seguinte o conceito da mobilidade quer dizer para um governo seja ele federal estadual municipal ele é o S é o E e o S junto né primeiro que é o E porque é a questão ambiental né que é que é clara na redução das emissões de 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 gases de efeito estufa segundo a parte social que beneficia a população que que mora nas periferias das nossas grandes regiões metropolitanas e e precisam ter acesso ao transporte de qualidade para a redução do seu tempo de deslocamento então como financiar isso esse é um problema da mobilidade no Brasil né uma delas é realmente criando mecanismos para captar créditos de carbono o próprio MECA na sua apresentação falou que em 2019 o metrô calculou em 10.9 bilhões de reais é uma linha de metrô se todo ano houvesse esse valor com certeza o metrô teria o dobro da sua capacidade poderia ter em 10 anos né o dobro da rede outra outra opção que nós não usamos é a questão da mais-valia urbana né então nós eu pego aqui hoje aqui próximo do meu escritório a estação Os Capreire que nós conseguimos inaugurar no início de 2018 olha no derredor tem mais de 50 prédios sendo construídos a mais-valia urbana ficou com o privado ninguém pagou pela pela construção da estação a estação foi construída com recursos públicos orçamentários de todos os paulistas e a mais-valia urbana ficou com alguns né então esse é um um case interessante que na em Londres uma grande linha integradora que está sendo construída de 118 quilômetros com investimentos de 15 bilhões de libras foram captados 4.6 bilhões de libras só de empresas que vão se beneficiar no derredor da linha ao longo da linha então precisamos criar mecanismos porque hoje o gestor que quer ampliar a malha quer fazer investimentos ele praticamente ou tem financiamentos ou recursos dos cofres estaduais e municipais o PAC mobilidade que liberava dinheiro do OGU não existe mais quer dizer não existe um programa federal também que invista em mobilidade então é uma é uma é uma é uma coisa muito preocupante isso também na questão da governança Sérgio eu lembro até que tínhamos uma esperança que a concessão da bilhetagem que nós começamos o processo infelizmente não teve sequência né pudesse ser um embrilhão aqui da nossa autoridade metropolitana aqui de São Paulo porque íamos ter que fazer um consórcio entre o estado e a prefeitura e ia ter que ter alguém lá gerenciando isso é mas eu dou um exemplo aqui do Rio de Janeiro né que você trabalhou lá mas eu no final de 2019 o secretário da fazenda que estava lá no momento que foi nosso companheiro aqui em São Paulo me ligou e colocou o governador para falar com uma demanda olha você precisa vir aqui para implantar o bilhete único no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro nem integração entre os modais tem a segunda mão a metrópole então a necessidade realmente de termos a essa governança as autoridades metropolitanas aqui com exemplos que nós temos diversos no mundo né bem sucedidos é muito premente né agora falando do ESG né uma reflexão aí do do tema né as médias e grandes empresas elas estão correndo com isso é uma eu acredito que as certificações estão avançando muito rapidamente e as grandes empresas vão praticar isso vai ser uma vai ser como uma ISO 9000 né e vão começar a exigir dos fornecedores também isso é muito importante né eu ontem teve uma uma notícia aqui no estado de São Paulo interessante que quatro grandes empresas brasileiras Suzano Movida B3 e Rumo captaram dois bilhões de dólares no exterior né e todas elas tiveram compromissos de redução de gases de efeito estufa todas elas tiveram que apresentar esse compromisso para poder captar esses recursos sendo que a B3 apresentou uma questão interessante que é aumento percentual da quantidade de mulheres em cargos de chefia então as empresas privadas né nós tivemos nas empresas estatais né a lei 13303 que veio no bojo depois da da operação Lava Jato foi um avanço muito importante na questão da governança pública né das empresas públicas nós tivemos a oportunidade né de implantar junto com as equipes do metrô da CPTM e na MTU essas governanças é realmente é um uma governança muito pesada que exige hoje as empresas públicas estão muito blindadas na questão de corrupção de compliance de auditorias seus conselhos de administração requerem uma profissionalização muito importante foi despolitizado os conselhos de administração o conselho os conselhos de finanças enfim mas a minha pergunta assim como é que nós vamos conseguir caminhar nas empresas estatais para que possamos regulamentar e implantar o o o isso é uma provocação pena que o o deputado teve que sair mas é uma provocação para os legisladores para quem está no executivo como que nós vamos conseguir segundo ponto as outras entidades governamentais né como regulamentar e implantar o ESG em secretarias autarquias é é fundações como fazer isso quer dizer nós precisamos começar a pensar nisso porque é evidente que o mundo vai ter que ser balizado por compromissos ambientais sociais e de governança nesse futuro próximo vai ser e os nossos entidades governamentais tem que estar preparados para isso só um exemplo que eu acho que pode ser um bom início né nós vamos ter a COP26 provavelmente o governo brasileiro vai ter que se comprometer com alguma meta de remissão de redução de gases de efeito estufa seja em 2030 2040 2050 e os estados e municípios também terão que fazê-lo mas no momento nós temos dos 26 estados e do distrito federal somente 18 em algum compromisso alguma política que a favor das mudanças climáticas preocupado com as mudanças climáticas e apenas cinco estados tem metas a serem cumpridas então a partir dessas metas que nós possamos acompanhar o que vai ser o que vai ser proposto para a questão da mobilidade urbana e mais essas metas tem que vir com os planos tem que se seguir depois essas metas uma meta vazia sem um plano de ação um plano de implementação vai ficar vazia e nós não vamos cumprir então acredito que a COP26 pode ser um bom caminho para que a gente possa ter no nosso país um caminho para que o ISG possa ser pensado não só pelas empresas mas pelos governos e também pelas pessoas acho que uma reflexão não basta eu praticar o ISG na minha empresa e a hora que eu saio dela eu reciclo lixo na minha empresa mas eu não reciclo lixo na minha empresa costumo trabalhar de transporte coletivo mas eu na hora que eu fazer todas as minhas coisas particulares eu uso o carro quer dizer tem que haver essa conscientização também dos cidadãos para que a gente possa efetivamente enfrentar o grande desafio do mundo que é reduzir as emissões de efeito dos gases de efeito estúdio para que a gente possa administrar melhor as mudanças climáticas obrigado agradeço a oportunidade e estamos aí para que possamos fazer o debate muito obrigado secretário Clodoaldo pela contribuição pelos dados e informações tão importantes e as reflexões propostas eu queria agradecer a todos os painelistas nós não vamos ter tempo para o debate para as perguntas infelizmente os conteúdos são relevantes são profundos eu acho que a nossa seleta audiência concorda que foi melhor deixar fluir as apresentações e para termos uma abordagem mais aprofundada eu passo a palavra então para a Silvia a nossa querida presidente da EAMESC muito obrigado a todas e a todos que nos assistiram especialmente aos painelistas que aqui participaram Sérgio muito obrigada você bem disse vocês estão todos me ouvindo? hoje até ali é tudo muito rico Sérgio mas eu lendo você hoje concordando que a cidade precisa ser redesenhada quando a gente fala em sustentabilidade em mobilidade então eu chego aqui vou ser redundante se eu for falar de cada um então eu só agradeço Felicione Pierrine você Sérgio como mediador Paulo Meca Cristiano Mendonça mas não antes de compartilhar uma notícia importante nós estamos fazendo uma parceria para ampliar a possibilidade de colaboração e troca de experiências entre os profissionais metroferroviares de outras regiões do país para isso nós estamos estruturando os fóruns regionais MetroFer para os quais todos estão convidados a participar e para dirigir o fórum MetroFer do Rio de Janeiro nós convidamos o nosso amigo Cristiano Mendonça seja muito bem-vindo Cristiano muito obrigada viu Silvio eu vou brincar aqui com todo respeito esse namoro já vem de longe isso era antes da pandemia eu ia visitar você antes da pandemia antes da pandemia não mas super super legal essa essa expansão de horizontes assim de um tema tão relevante que a gente vem falando e na minha fala eu sempre falo sempre trago esse conteúdo da fala que é essa coisa de dar oportunidades para as pessoas entenderem que o meio MetroFerroviário tem que crescer mas ele só vai conseguir crescer se a gente tiver mais gente como o deputado Melão consciente do que é feito que consiga legislar a nosso favor ou a favor desse tema que é tão relevante se a gente tenha pessoas poxa como o Sérgio que já rodou meio mundo falando sobre o tema de transporte de mobilidade de oportunidade para as pessoas então assim fico muito satisfeito a gente em breve já vai até porque a gente já vem movimentando o tema que durante a pandemia isso a gente não deixa opa desculpa a gente não deixa só para a semana de tecnologia uma vez por ano a MetroFerroviário a gente escolhe os melhores trabalhos os melhores assuntos aí sim a gente traz para a semana gente muito obrigada eu peço desculpas aos próximos palestrantes mas é como o Sérgio disse é inevitável que a gente deguste todo esse assunto que é tão interessante para todos nós obrigada e até a próxima logo a IAMESP agradece a sua audiência na parte da tarde teremos grandes atrações desta etapa final da 27ª edição semana de tecnologia MetroFerroviária teremos as seguintes sessões a nova estação João Dias linha 9 Esmeralda da CPTM a apresentação do relatório profissional metroferroviário uma conversa com o engenheiro Plínio Asman palestra com Alexandre Baldi secretário de transportes metropolitanos do estado de São Paulo e a sessão de encerramento da semana de tecnologia metroferroviária de 2021 vamos agora realizar uma pálmusa e às 14 horas estaremos de volta até já o que é a ART a anotação de responsabilidade técnica ART é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia agronomia e geossciências ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas para a segurança de todos a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados além disso a ART valoriza a atuação profissional registra sua autoria resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho a ART é essencial para a segurança de todos principalmente da sociedade CREA São Paulo fiscalização boa para o profissional essencial para a sociedade Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.